Hey! 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 Hey menino, hey menino Hey! 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 Nasceu um neguinho Dentre milhares de outros Aquela favela Família humilde Vida difícil de um povo Partindo pra guerra A guerra do vento Trabalhador Tentando a sobrevivência Acorda neguinho A vida é muito mais difícil Do que você pensa Neguinho, moleque Desde pequeno Que é apaixonado por cola Segura em sua onda, menino Basta seu babar Mas já pra escola Palavras da mãe Cheia de galo Na mão de tanto Lava-roupa Arruma o trabalho, neguinho Acabou o dinheiro E a comida tá pouca Mas tudo que aquele menino queria Era jogar sua pelada Deixava seu sangue No campo de barro Só dava de goleada Menino danado Habilidoso e veloz Com a bola no pé Tem madre falava com a mãe Que queria ser gay Igualzinho a Pelé O menino que fia E o futebol já não era Só de brincadeira Ganhou um dinheiro Reformou seu barraco E comprou geladeira Promessa da bola O menino do gueto Virou o neguinho Maravilha Guardou toda a grana Que tinha pra mudar de vida E ajudar a família Maravilha famoso Apareceu na entrevista Da televisão O povo dizia Com toda certeza Sei que aquele era o campeão Ele era a alegria Daquela dulcidade Da linda nação brasileira Tão fervorosa Deposentava esperança Na sua chuteira Neguinho maravilha Voava no campo Tão cheio de habilidade Livrava dos tempos Do campo de barro Do baba Da comunidade Passava por um Passava por dois Entra menino Cara alta Apita o juiz Pega a bola Menino Pega a bola Falta Naquele momento O Brasil nem respira O jogo é de decisão Neguinho bota a bola Na marca Movimento sublime De concentração Ele se livra da mãe Orgulha Da tua filho Que é um vencedor E bate bonito Que o tira certeiro Pode gritar Maravilha Fez gol É gol É gol É gol É gol É gol do Brasil É gol do Brasil É gol É gol É gol É gol do Brasil Nasceu neguinho dentre milhares de outros daquela favela Família humilde, vida difícil de um povo partindo pra guerra A guerra do bem do trabalhador tentando a sobrevivência Acorda neguinho, a vida é muito mais difícil do que você pensa Neguinho moleque, desde pequeno que é apaixonado por bola Segure sua onda menino, bata seu baba, mas vá pra escola Palavras da mãe, cheia de calo na mão, de tanto lavar roupa Alguma um trabalho neguinho, acabou o dinheiro e a comida tá pouca Mas tudo que aquele menino queria era jogar sua pelada Deixava seu sangue no campo de barro, só dava de goleada Menino danado, ladridoso e veloz, com a bola no pé Teimava e falava pra mãe que queria ser rei, gostinho da vela Ê menino, ê menino, ê menino, ê menino, ê menino, ê menino É gol do Brasil O gol da sua perna O gol dessa terra O gol brasileiro é todo o Brasil É todo o Brasil Sorrindo como uma criança Pra comemorar a maravilha inventou sua dança Que coisa bonita fechando a camisa com amor Quem for brasileiro pode gritar que o Brasil fez gol É gol, é gol, é gol, é gol, é gol É gol naquele menino, menino da favela O menino dessa terra O menino brasileiro, brasileiro É gol, é gol, é gol Brasil!